Gente, a gente tá no cassino, aqui do Sheraton. Aquilo Enjoy do Sheraton, cara. Se ligando que a gente andou aprontando por aqui, né, Thaís? Se liga, se liga, se liga. Dá uma olhada, dá uma olhada quanto dinheiro a gente perdeu. Gente, a gente é muito VIP. A gente veio conhecer a sala VIP do cassino do Sheraton, olha só. E aí, Thaís, ganhou muito? Ai, gente, só perdi, eu tenho que ir com muitas arendas. Mas eu vou continuar atando, ó. Não sobrou um dólar, mas a gente volta, a gente volta. A gente volta. Onde é que aconteceu? Galera, hoje o dia tá incrivelmente corrido. Tô esperando se revendecer pra gente sair pra uma cavalgada no Cor do Sol. E depois vamos jantar em Lohan de Kudja. Mais um passeio que a gente tá fazendo com a Carhuac. Tô muito animada, mas com medo que eu não curti de cavalo. Gente, não curti de cavalo. Será que vai dar tudo certo? O cara falou que os cavalos são mansinhos. Ó, tô um pouco de medo. Ó, Luke. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos ver qual é. Acho que a gente vai cavalgar lá no Chile, meu irmão. Chega nunca. Caraca, viajando. Chega nunca esse negócio. E a galera também parece que vai ser igual ao Filipe. Ninguém interage com ninguém, cara. Igual o Filipe. Tem que o pessoalzinho tá começando aqui, ó. É que tá melhor, ó. Eles nem viram que estão sendo filmados. Não é com a gente. Não é com a gente. Com a gente ninguém tá nem aí. A gente começa a provocar na PCTA. Os parceiros nunca querem conversar com a gente. A gente é insuportável. Fala, mas a gente é muito chato, cara. A gente é muito chato, fala. A gente faz tanto inapixante que a gente conversar não aguenta mais com a nossa cara. Mas hoje é a nossa voz. Eu tenho uma voz legal pra caramba. E se você perceber, que a gente perceba nos vlogs, a Thais tá sempre gargalhando loucamente. Se eu não estrego ela, copos não. Ai, Jesus, eu sou feliz. Eu falando assim, eu quero aparecer lá atrás. Ah, né? Eu sou feliz, gente. Estamos aqui no Aras. Estão terminando de fazer, arrumar as coisas para poder ir para os cavalos, ó. Estão terminando de fazer, arrumar as coisas para poder ir para os cavalos, ó. Estão terminando de fazer, arrumar as coisas para poder ir para os cavalos. Estão terminando de fazer. Estão terminando de fazer, eu tivesse que ir para os cavalos. Comia marca a Thais, gente. Comia marca. Mas achei bem tranquilo, gente. Era fácil de direcionar. Foi muito, muito bonito. E tipo, era muito bonito, né? Eu achei super gostoso, tipo a vista que a gente tinha lá de cima. É. Você olhava o pôr do sol, a gente viu o sol se pondo e agora se liga no jantarzinho que vai rolar pra gente. Dá uma olhadinha, 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 dá uma olhadinha. Só no nosso tour que resolveu pegar o violão pra cantar, na hora, sem ensaiar, eles fizeram isso, se liga só. E aí, galera, se vocês gostaram da Cavalgada, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve no canal, que amanhã tem vlog nesse aqui, ó. Que? Você vai, meu filho. Aqui, aqui tem vlog amanhã, ó. Vai ter que editar. Clica nessa... Ah, não, não quero editar, não, quero só que você esteja lá no meu canal, lindo, e no meu canal, e pros meus agentes conferirem. Mas, então tá bom, então eu vou editar, porque vale a pena, né? Vale a pena, sempre. Coisa linda. Vejo vocês amanhã, gente, lá no meu canal. Até amanhã. Fui!